Eu luto uma champiuta e ele tira toda a minha vida, mais do que eu tiro da dele. Hoje não, amigo. Hoje não, amiga. Ah, jogo! Não! Churras, mata ela também! Ah, o Ganger deu dois rex ali em seguida. Deixa eu pegar a chance, por favor! Eu preciso pegar a minha ult, velho. Preciso evoluir pra ganhar champiuta.